Música Esse é o Arthur da Firenze, trazendo mais um vídeo para vocês, desta vez a Kimbo do Max Payne 3 E sim, eu estou falando das snipers Nessa gameplay eu resolvi pegar uma sniper e testar e apenas percebi o quanto as snipers nesse jogo são overpowered Nessa gameplay vocês vão ver eu matando vários inimigos com um tiro na cintura e por aí vai Para mim a Rockstar está lançando vários pets, mas eles estão fazendo vista grossa em relação aos snipers Eles não aparentam estar mefando, eles aparentam estar resolvendo os outros problemas, mas por alguma razão não estão removendo as snipers Eu apenas espero que eles não mantenham isso por muito tempo, pois quem gosta de jogar guerra de gangues com o Miu está sofrendo Porque guerra de gangues só tem sniper, cara, tu entra em uma partida, tipo assim, quando tem um mapa mais extenso, tu só escuta barulho de sniper Isso daí é um vídeo curto, eu não tenho muita coisa a declarar As snipers estão overpowered bugadas e a Rockstar aparentemente está fazendo, infelizmente, vista grossa em relação às snipers Lembrando que as snipers do level 20 também são overpowered que só aumenta, deixa overpowered e overused Lembrando que isso só favorece a camperagem, além de ser noob friend Cara, se você quer ser bom no jogo, você treina para ser bom e não essas coisas assim fáceis, entendeu? E overpowered, sendo que isso só favorece a camperagem, ou seja, tu tá lá correndo, se posicionando, matando, jogando bem E um retardado te mete uma mala lá e acaba a tua diversão por causa de uma baboseira dessa Que a Rockstar já deveria estar acertada muito Ah, e ainda vale lembrar uma coisa, além de ter um dano absurdamente alto, ainda tem um ótimo hipfire Como vocês viram na gameplay, antes de você mirar, ela vai aplicando o zoom que é muito forte, cara E uma coisa, deixem uma classe com o sniper para quando os inimigos começarem a apelar Vocês retribuírem na mesma moeda, é o que eu tenho, tenho feito ultimamente e me divertido bastante Ficada nessa diretora, até a próxima